Machado é pra Ribeirão, a esperança, a solução. Quero falar hoje da nossa candidata a vice-prefeita, professora Elza Rossi. A professora Elza Rossi tem uma vida toda dedicada à educação, mais de 40 anos como professora e foi também secretária municipal da educação. É mãe, avó, uma mulher intensamente envolvida com a questão da educação em Ribeirão Preto e que tem uma grande articulação com a nossa população. E é com esse olhar feminino da professora Elza Rossi que nós vamos enfrentar e resolver os problemas da educação em nossa cidade. Pra mim é uma alegria e uma honra fazer parte dessa caminhada ao lado de um homem simples, mas ao mesmo tempo com uma inteligência e determinação em comum. E é com a alma que o Machado vai se dedicar na prefeitura e será um dos melhores prefeitos da história de Ribeirão. Se eu cuidar de você...